E agora a gente fala de esporte aqui no TCM Notícia, Júnior Ribeiro, boa tarde. Muito boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no TCM Notícia e o programa de extensão Nadar Mais, desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está com vagas abertas para novos alunos que queiram praticar natação aqui em Mossoró. Dona Maria do Céu acompanha as netas do treino de natação sempre que pode. Está sendo muito bom, elas estão desenvolvendo, tem uma que não sabia nadar, chorava, já está gostando demais. E é só gratificação que a gente tem, né, de ter elas aqui e esse projeto maravilhoso, né, que muita gente desenvolveu através daqui também, né, sair coisas boas, né. Andresa descobriu o projeto através de um vizinho e matriculou a filha para participar dos treinos. Todo treino, quarta e sexta, sempre estou aqui. E o que é que você acha? Você acha que isso é bom para ela? O que é que você acha do projeto? Eu acho ótimo para ela, né, que ela está gostando muito. Essas são as histórias de pessoas que têm as vidas transformadas através do projeto Nadar Mais, um programa de extensão desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com o Programa de Atividades Aquáticas da UFESA e a Associação Desportiva de Natação Pajussara de Natal. O programa é uma ação articulada de vários projetos que tem como objetivo oferecer a prática da natação para a comunidade. Aqui na UERN, o programa, ele oferece aulas de natação para crianças a partir dos oito anos e aí entra jovens, adultos, idosos, não tem limite a partir dessa idade para começar a fazer natação aqui conosco. Desde a criação do projeto em 2019, o Nadar Mais já atendeu cerca de 800 pessoas e está em inscrições abertas para esse período de 2024. As inscrições, elas estão abertas até terminar as vagas das turmas, nós temos turmas pela manhã, pela tarde e pela noite. Primeira turma começa de oito e meia da manhã e a última turma começa às vinte horas e esse trabalho é fruto de uma ação coletiva entre professores e estudantes de educação física. As inscrições do público geral podem ser realizadas através do Instagram do Laboratório de Avaliação do Desempenho Aquático da UERN. Já as inscrições de alunos da rede pública de ensino e membros da comunidade acadêmica podem ser feitas presencialmente no prédio do projeto no campus central.